Música Cheguei mais devagar e me dá um beijo e me coloca Me diz que eu sou o seu amor, sou o seu amor Me abraça forte Me diz que voltou pros passos meus Me abraça forte Me diz que voltou pros passos meus Cheguei mais um pouquinho e me coloca com carinho Me dá um beijo e um abraço Me diz que eu agi Me diz que quer dormir meus braços 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 A CIDADE NO BRASIL